E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É, mais um grid, hein? Através dos aplicativos totalmente grátis, hein? Mais um jogo, hein? Dessa vez foi pelo aplicativo Missins, vai estar aqui na descrição o código de convite e o link para o site, né, Missins. E também não vem esse, hein? Insight Brasil, vai estar o código de convite e o link do site na descrição do vídeo, hein? Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá abrir, né? Oh, jogos. Guerra é guerra, meu brother. Vamos lá? Tipo na pontinha, porque pode vir algum banner. Vamos lá? Opa, opa, opa. Oh, foi o que eu falei, hein? Ah, então, pessoal, eu transferi o dinheiro para Paypal, né? De vez de pegar um vale-compras e comprei, né? Meio game usado, hein? Vamos lá? Eles mandaram um banner aqui de presente, hein? Eita, pedra. Ó, eu caça, meu brother. Ice em combate. É. Bem louco, hein? Ó, seu produto chegou. Bacana, hein? Vamos ver o que mais. Ah, aqui tá o site do meu game usado. Vamos lá. Oxe, cadê o principal? Vamos ver se tá aqui dentro. Ah, não. Tá do lado de fora. Aquele ele tá esquecendo, hein? Ah, pessoal. Vou tá deixando aqui o trailer do jogo, hein? Bacana, hein? Vamos abrir aqui, né? Não pode esquecer a nota fiscal. Não pode, não pode. Vou reclamar. Reclama. Aí, ó. É o game usado. Beleza? O jogo é? Taram. Vocês já sabem o nome do jogo, né? Mas vamos lá, vamos dar a capa ali. É, meu brother. É isso mesmo. Dance de ferro, hein? Bacana, hein? Guerra é guerra, meu brother. Vamos ver se tem... Ah, como ele é usado, ele não tem o lacre, né? Mas tá valendo. Eu não achei esse jogo gás nenhum, mano. Gás nenhum. Loja nenhuma. O barato é louco. Apareceu lá no meu game usado. Eu tive que transferir os pontos pra... PayPal. É, isso aí, meu brother. Deixa eu virar aqui a capinha. O outro lado. Oh, bacana, hein? Dance de ferro. O barato é louco, meu brother. Deixa eu sair aqui. Opa, opa, opa. A referência dele, cê sabe, né? É tipo... God of War. É... É o estilo, hein? Hack and Slash. É bacana, hein? Vamos ver aqui. Vem com o livrinho. Ó. Bacana, meu brother. O livrinho. Mais indicações aqui. Menu. Show de bola. Fica o código aqui, é? Código de acesso aqui atrás também, né? Ah, bacana. Ah, esse jogo aqui cê já viu, né? Eu já peguei, hein? Ó. Arms of Two. Bacana, hein? Aqui, tá mostrando mais algum jogo. Tem um código aqui também, meu brother. Será que tá válido esse código aqui? Apesar que o game é usado, né? É beleza, ó. É isso aí, meu brother. Jogo totalmente free. Através do aplicativo, hein? Missins Inside Brasil, hein? Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? Guerra é guerra, meu brother.